Fala galera, beleza? Eu tô trazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês aqui o Destiny 2, no Crisol, o PvP, 4 contra 4. Que ultimamente eu tenho jogado só de mouse e teclado. Vocês sabem que eu jogo. Então, e faz tempo que eu não jogo no controle, então... Peguei o controle pra ver como é que eu ia me sair aqui, e ver se faz a diferença. Então assistem aí, e tirem suas dúvidas. Aqui também, eu tô pensando em pegar um controle da Nacon, ou um da Razer Ride, pra brincar. Que eu adoro esses aparelhos aí, acho muito da hora. E esse jogo aqui eu já joguei, então eu vou só narrar aqui. Então acompanha aí. Tentar pegar munição pesada aqui. Tá vindo o cara. Opa, ele jogou uma munição pesada. Vamos ver se eu pego ele. Peguei. Agora pegar munição pesada. Pegaram munição pesada? Não peguei. Mas consegui matar ele. Tô vendo gente vindo atrás de mim aqui, no radar. Deixei ele pra lá, vou juntar com a galera. Tem que recuperar o... Coisa no chão aqui, ó. Peguei munição pesada. Ah, só tinha uma bala. Não consegui trocar rápido. Não consegui ver que não tinha mais munição pesada. Na direita ali. Matei. Matei não, dei assistência. O Destiny aqui é bom que se você dá um dano no cara, você morre. Mas se o seu aliado vier e conseguir matar ele antes que ele recupere a vida, você também ganha o kill. Assistência. Você ganha como você matou também. Peguei munição pesada, lança granada e meu telefone tá tocando aqui. Desculpa, desculpa aí. Desliguei. Peguei aquele ali na nossa granada. Tá vindo na direita. Desperdiciei. Vou deixar ele pegar. Tenho três ainda. Três munições. Desperdiciei. Acertei. Não morreu. Acertei. Não morreu. Acabou a munição pesada. Lancei uma granada. Tamo cercado. Recuperar a vida aqui. Quando o aliado... Aliado não. O inimigo tá perto, eu uso a pistola que tem a cadência mais rápida. Menos alcance. Ó. Aí é melhor. Vamos ser uma submetralhadora ou a pistola. Pra longa distância é bom o pulso e o batedor. Fuzil automático já não tem muito alcance também. Tá perto. Vou der pra pistola. Opa. O cara tá de espada. Aí é covardia, né? Meu super tá cheio já. Tô com a bomba nova. Tô na esquerda aqui. O cara da espada. Morreu. Mais um ali. É. A mira... Eu consigo segurar bem a mira. No controle. Algumas vezes aí eu me atrapalho. Ó. O cara me pegou na bomba nova. Tamo vencendo. 43 a 33. Não... Tá meio disputado. Lancei a bomba nova. Desperdicei. Não acertou. E o bunda mole foge. Eu tenho que correr atrás. Eu tenho raiva desses caras, viu? Que fogem. Vamos pegar a munição pesada. Esse roxo aqui é munição pesada. Eu uso lança-granada. Munição pesada você pode usar o lança-granada. Lança-míssel. A espada. Opa. O cara ativou a arma dourada ali. O caçador. Opa. Mas peguei. Fiquei recuperar. Se matar e não recuperar, não adianta. Os caras sabem que eu tô com o lança-granada. Eles fogem. Na esquerda. Peguei. Ah. O cara ativou o super. Ó. Eu ganho assistência ali. Eu ganho aqui. O cara que matou com o super, mas ganha também. O cara ativou o super. Quase morreu. Quase morrendo. Fugiu. Ele vai ficar na esquerda ali, ó. Ah. Tem um atrás. Cadê ele? Cadê ele? Cercado não deu. Só pesado ali de novo. Será que tem alguém lá? Não tem. Tá vindo na esquerda. Tá vindo pegar o inimigo. Tá vindo pegar. Aí, aí, ó. Tentou pegar. Tapa na cara. Um dos... Morreu os dois. Tenta ir lá de novo, mas o time já tá lá. Um monte de munição pesada aqui. Caceta. Querer pegar a munição pesada. Vamos lançar a granada. O cara vindo invisível. Caçador de pinha de espada. O cara tava invisível. Aí do lado, certeza. Tinha visto no radar. Nossa, segurar a estabilidade aí não tá tão ruim. 76 a 64. Tamo ganhando ainda. Por pouco. Gente, a munição pesada. O cara pegou a espada. Ah, morreu. Ah, pegou também. Essa lança de Graviton ali. É muito capelona ela. Inclusive de batedor, de longe. Ela tem longo alcance e o dano é muito alto. Três tiros em você, você já era. Dois por trás. Não tinha como. A munição pesada. Será que vai vir alguém? Tem um ali. Tem um ali. Tem um inimigo ali. Fiozinho que eu fiquei de vida. Mal posso esperar para ver o que você tem que fazer com ela. Nossa. Ela lança a granada. Se ela não acerta, ela ricocheteia, ela bate no chão e ela gruda no chão ou na parede. Se o cara pisar nela, ela explode. Olha o cara lá. Vou soltar uma bomba nova lá no cara que ia pegar a munição pesada e dançou. Deve ter ficado com muita raiva de mim. Está vindo aqui na esquerda. Olha lá, olha lá. É ele de novo? Vai morrer. Ele jogou uma granada. Vou dar para a pistola aqui. E aí, ganhamos. Quem ficou em primeiro? O meu time lá, os outros três eram um clã. Podem ver lá. Era um clã. 29kg. Flávio. 2,7kg de eficiência. Fiquei positivo. É isso aí, galera. Valeu. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.